Nada vem do nada e tudo existe para uma finalidade. Ei, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje, na playlist do Brevemente, vamos conversar sobre o Aristóteles. Como ele entende, na sua metafísica, a explicação para os seres existentes. Mas antes, eu quero te convidar a deixar aqui a sua curtida, não deixar de se inscrever no canal. E se você gostar do conteúdo, você pode também compartilhar nas suas redes sociais para algumas pessoas que vão se interessar pelo mesmo assunto. E não vai embora não sem deixar aqui seu comentário, porque eu gosto muito de ler e conversar com vocês. O Aristóteles vai na contramão do seu mestre, Platão, quando ele diz que todas as coisas existem exclusivamente neste mundo, na experiência, e é a partir de nossa experiência delas que vamos conhecê-las. Platão já dizia que as coisas têm uma existência fora deste mundo material, que é aquele mundo essencial, o mundo das ideias. Para o Aristóteles, então, o ser se diz de muitos modos. E são esses modos que identificam a existência do ser. Eu vou deixar isso mais claro quando eu explicar agora, então, a teoria das quatro causas. Essas quatro causas vão dar uma espécie de especificidade do existente, fazendo com que ele seja ele mesmo e não outro. Cada ser tem a sua especificidade. Não há, por exemplo, como havia em Platão, uma universalidade para o entendimento das coisas, o que seria unívoco em uma ideia, por exemplo, uma ideia de cadeira, que originaria todas as outras cadeiras. Em Aristóteles, cada cadeira tem a sua forma. Cada cadeira tem a sua substância. E nesse caso que vamos estudar agora, cada cadeira tem as suas especificidades, as suas causas. A primeira causa que o Aristóteles vai dizer é a causa formal. É aquela origem imaterial do ser que dá a ele existência. Pensa agora em algum existente. Tá vendo? Quando você pensa em alguma coisa, casa, cadeira, cachorro, caneca, caderno, todas essas coisas, elas existem na sua mente em uma forma. E não é exclusivamente de formato que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aquilo que define formalmente o ser. Depois dessa causa, nós temos uma segunda causa que é para que aquele existente venha para o mundo material, ele precisa de matéria. Então a segunda causa é a causa material. São todos os componentes básicos, físicos, naturais que compõem o ser. Ou seja, é a matéria-prima que o compõe. Essas duas causas não são suficientes para determinar o que as coisas são. Então quando você pensa nesse objeto, você não está dizendo que ele só existe porque alguém o projetou ou alguém pensou sobre ele, que seria nesse caso então a causa formal. E não só porque também alguém deu a ele existência a partir da matéria. Quando você diz que alguém deu a ele existência, você está dizendo que também existe uma terceira causa, que então é a causa eficiente. As coisas existem porque alguém ou algo deu a elas existência, o que foi eficiente para que a coisa existisse. Mas agora ficou para o final a causa mais importante, em função da qual todas as outras existem. Os seres só veem a existência por uma finalidade, porque elas têm uma necessidade de estar aqui, porque eles têm que cumprir uma finalidade no mundo. Ou seja, um pra que as coisas existem. Então quando você pensa nesse objeto que você trouxe à mente lá no começo, quando eu pedi, ele existe em função de alguma coisa. De escrever, cozinhar, fazer-nos descansar, dar-nos sombra. Não sei qual objeto você pensou, mas todos esses objetos têm uma finalidade. E é por causa dessa finalidade que eles existem. Se eu não precisasse descansar meu corpo, eu não criaria uma cadeira ou uma cama. Se eu não precisasse descansar do sol, eu não criaria um guarda-sol. Entendem? As coisas só existem por conta de suas finalidades. Essas quatro causas, elas se complementam e dão então ao ser a complexidade de sua unidade. Para deixar ainda mais fácil para você pegar isso tudo que eu disse, você pode guardar assim. A causa formal, você pode perguntar o que o ser é. A causa material, você pode perguntar do que o ser é feito. A causa eficiente, você pode se perguntar quem ou o que fez o ser. E a causa final, você pode também perguntar para que aquele ser existe. Bom, isso é só a ponta do iceberg da teoria metafísica de Aristóteles. A gente pode discutir aqui sobre muitos outros aspectos, mas como esse vídeo é curtinho, vou parar por aqui. Se você quer que eu continue falando sobre Aristóteles, deixa aqui embaixo uma sugestão temática, no Filósofo, que já já a gente volta falando mais dele. Se você curtiu, então, clica aqui embaixo. A gente se vê numa próxima, não vai embora sem conferir esses vídeos aqui do lado, que eu estou deixando especialmente para você e até mais.